Se você gosta de carros com visual chamativo, acredito que vai curtir o C5X. Esse modelo tem um design sofisticado, mas você sabe classificar a categoria do C5X? Antes de entrar neste detalhe, é bom lembrar que o C5X é o novo carro da Citroën. E para a surpresa de zero pessoas, ele é um SUV. Mas peraí, ele não é qualquer utilitário esportivo não. A carroceria é a mistura entre uma perua com um sedã. Esses dois dentro de um utilitário esportivo. E o trabalho final foi o C5X, este carro que vocês estão vendo aí. O resultado dessa engenharia francesa é um carro com ótimo espaço interno. Cinco ocupantes vão numa boa e ainda contam com 545 litros de porta-malas. Olha, para um SUV, é um senhor porta-malas. O novo carro da Citroën está confirmado na Europa. A marca ainda estuda a possibilidade de vendê-lo no Brasil. E seria uma boa opção, já que a Citroën está com poucos carros por aqui. O C5X utiliza motor 1.6 turbo de 180 cavalos e um outro elétrico. E a potência combinada é de 225 cavalos. Pois é, temos mais um carro híbrido no mercado. Autonomia elétrica de 50 quilômetros. Mas a Citroën explica que é possível rodar a uma velocidade de até 135 quilômetros por hora apenas com a energia das baterias. Apesar deste bom conjunto híbrido, o principal destaque mecânico do C5X é a suspensão. O sistema Citroën Advanced Comfort oferece mais agilidade e conforto ao enfrentar obstáculos, buracos, fendas e redutores de velocidade, também conhecidos como lombadas. Bom, só fazendo um teste para sentir esta tecnologia da suspensão do novo carro da Citroën. E por dentro também há muito luxo para um carro do seu porte. Sistema de mídia com tela grande de 12 polegadas, além de um belo teto solar. Os valores ainda não foram divulgados, mas o C5X já é esperado em vários países na Europa. E para o Brasil, resta torcer e aguardar a chegada do novo Citroën C5X. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto